Sobre toda a terra, tu és o rei Sobre as fontanhas e o porto do sol Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar de novo em mim Sobre o meu pensar, tudo que eu falar Faz-me refletir a beleza que a enche Tu és para mim, faz-me tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reina em mim com o seu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar de novo em mim Reina em mim com o seu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar de novo em mim Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Vem reinar de novo em mim Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Vem reinar de novo em mim Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus